Eita, que susto, tá vindo o time, vem correndo, toma, não sabe nada, cara que bonitinho, você não matou ele né, você tá vivo né, não tá vivo, é f*** né. Bom rapaziada, eu ia começar o vídeo depois de pegar o casco da tartaruga, mas a Virginia já me surpreendeu com um esquilinho, então vamos começar agora né. Bom rapaziada, sejam bem-vindos ao episódio 7, que infelizmente era pra ser o episódio 8, só que eu perdi a gravação do episódio 7, então eu tô regravando o episódio 7 e é isso, perdi meu tempo. Mas tamo de boa, tá suave, nada vai afetar a nossa felicidade hoje, porque hoje rapaziada, hoje a gente tem uma coisinha top pra gente fazer. Hoje a gente vai lá explorar, ó o peixe tá seco, ótimo, então já vai dar pra matar fome. Deixa eu aproveitar e tomar também um, mais um energético. Aham, brabo demais. Bom rapaziada, pra hoje a gente tem um bagulhinho pra fazer. No episódio que eu gravei, que foi pra casa do f***, eu fui lá no bunker de entretenimento, lá onde tem as coisas de esporte, as esteiras, a piscina lá, tem a guitarra e tal. E bom, pro episódio de hoje a gente vai pra lá, então hoje vamos meter a porrada em um monte de mutante. E alguns canibais no meio do caminho, só pra eu poder pegar algumas paradinhas aqui, ó, pra eu poder fazer a armadura pra mim, né? Por que que eu saiba? É, tenho só uma armadurazinha de osso, aqui eu tenho só duas fitas e duas cordas, ou seja, eu vou aproveitar, fazer duas armaduras aqui. E daí quando, de acordo com o que eu for passando nas bases, eu vou saindo na treta lá, saindo na porrada com os bichos, deixo em câmera rápida, sei lá como é que eu vou fazer. E daí vocês depois entendem o porquê que eu vou estar com armaduras a mais. Deixa eu já aproveitar. Opa, opa, deixa eu já colocá-las aqui. Aí, brabo demais. Eu acho que é isso, hein? Eu acho que é isso, de resto estamos bem. Bala de balote, tamo recheado. Munição de 9mm, tá fraco, mas tá aceitável. A arma de atornamento tá, tá legal. Ostra cru, aham, fechou. Opa, aqui ó, antes de sair, já vou pegar isso aqui, já vou abrir todas. Que tá ligado, né? Sempre tem coisa boa aqui dentro, cara. Tá meio fraco. Manda umas fitas e umas cordas aí. Duvido, duvido mandar uma corda agora. Duvido de novo. Ele não vai mandar corda. Bom, mas pelo menos mandou 4 fitas, já é muita coisa, já tá ótimo. É, cachaça, molotov. Bom, creio que estamos muito bem, rapaziada. Então é o seguinte, o que eu vou fazer? É, e além de tudo isso, além de eu ter de lado explorar, explorar, é, eu também comecei a colocar algumas armadilhas aqui na frente. Então o que eu vou fazer no episódio de hoje é o seguinte, é, cadê o Kelvin? Bom, antes de sair, rapaziada, eu vou fazer o seguinte, cadê o Kelvin? Vou chamar o Kelvin aqui pra dentro. Vem Kelvin, vem aqui pra dentro que eu, eu quero que, eu não quero que você vá atrás de mim. Quando eu fui pra lá, nesse episódio que eu perdi, eu pedi pra ele ir atrás de mim, mas só que daí é um saco, porque daí ele fica andando em cima e parece que tem alguém atrás de mim sempre, cara. Vem Kelvin, vem, 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 vem. É o que eu vou falar pro Kelvin aqui, ó. Construa, mantenha a base. Mantenha a base, ele fica aqui por dentro, qualquer coisa ele constrói, acredito que eu acho que ele termine o casco ali, né, então top demais. É isso, Kelvin, se cuide, um abraço, até logo. E, bom, rapaziada, diferente do que eu fiz no episódio que eu perdi, na gravação que eu perdi, é, eu vou dar uma ruxada um pouco mais rápido, tá? Porque senão eu vou perder muito tempo lá na caverna com um tretinha miúda que não leva a nada, né. Mas, bom, vou indo aqui, quando chegar lá, eu volto e daí a gente continua trocando ideia lá. Fechou? Já ordei, mano. Bom, rapaziada, já conseguimos aí, é, dar uma boa limpada aqui nessa base, valeu muito a pena já. Conseguimos matar os carinha ali, saímos no lucro, quando, pelo menos uma coisa boa, né, na gravação eu tinha perdido algumas armaduras ali nessa brincadeira. Mas, bom, conseguimos uma armadura de mutante que, cara, sorte, pura sorte, não era pra ter um mutante ali, tipo, aleatório, perdido. É, mas sensacional, cara, sensacional, já valeu muito a pena. Então, chegando lá, rapaziada, o bagulho vai ficar louco. Se ele mantém mais uma cabana... Eita, p***, que susto. Pô, não escutei ela, hein. Sai daqui, sai fora, cara. Deixa eu pegar mais uma cordinha e bora. Tchau, fio, tchau, tchau. Quero ouvir muito a trazer. Cara, tão brabo que eu roubei os bagulhos deles, hein. Irmandade, não quero briga, hein. Tô na paz hoje, tô na paz. Tô só na ladruagem. Bom, rapaziada, chegamos. Cheguemos no bagulho. Essa é a caverninha do entretenimento, né. Caverna não, né, o bunker. Bunker? Caverna? Caverna? Casamata? Não sei. Mas é o lugar onde tem aquelas paradas de esportes e tal, que é onde a gente entra, se eu não me engano, com a credencial da verdinha. Eu acho que é a credencial da verdinha que a gente usa pra entrar aqui. Deixa eu só dar uma limpada aqui, rapaziada. Pegar o máximo de flechas aqui que eu consegui. E depois estaremos prontos para avançar. Opa, dá pra abrir aqui. Uma cachaça e fita. Bom demais. Aqui, eu vi da outra vez e não tinha mais nada pra pegar, então. Aqui tem um livrinho do Tim Leblanc. E aqui tá nosso queridíssimo bunker dos esportes. Esportes. Aqui tem uns bebezinhos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu não lembro se tem, mas acho que tem uma folha. Uma folha importante por aqui. Ou talvez não tenha também, né. Não sei. Boa, matei um. Nossa, tem uma cabeçada no microfone. Só vou matar o bicho, cara. Cara, que nojo quando ele faz isso, cara. Ele pula... Tipo, parece que ele fica sem cooldown, tá ligado? Aqui, ó. Tinha uma folha mesmo. Ah, é só... Eu não entendo muito bem o inglês. Meu inglês não é dos melhores. Meu inglês é das ruas, né. Então, acredito que ali seja de um amigo pra uma amiga. De uma amiga pra uma amiga. Não sei. Bom, mas bora lá, rapaziada. Que aqui tem alguns dos... Dá na cabeça já. Aí, cara. Tá que pariu aí, é foda. Não pode vir vários, não. Não pode vir, não pode vir. Eita, tô trancado, cara. Tô trancado com essa porcaria. Ó, veio correndo. Ai, sorte que eu topei na hora. Tá, aham, aham, aham. Ó, aqui tem que ser na corrida, ó. Tem que ser na corrida. Assim, ó. É assim, é assim. Tem que vir no timing. Tem que vir no timing. Vem correndo. Toma. Vem correndo. Toma. Rapaziada, tá achando o quê? Sem perder a armadura. Tô crack já no jogo, rapaziada. É isso. Bora que bora. Aqui na frente tem um fingers. Esse vale a pena a gente dar um carinhozinho a mais. Pra pegar a armadura, né? Tá, p***. É uma máquina. Deve ficar gozando, cara. Que loucura. Não, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aí eu não consigo te atacar. Aí eu não consigo te atacar. Ô, bosta. Um, dois, três. Porrada na cabeça. Mais uma aqui, ó. Mais outra. Ô, cara. Dá pra fazer um combaço. Eu já tava querendo fazer dias testar isso. Por causa que assim, o que eu tava fazendo? Eu tava dando um ataque forte. Esperando. Outro ataque. Esperando. Outro ataque. E acho que em quatro derrubava. E eu queria fazer esse teste, cara. Pra ver se dava pra ir numa sequência. Arregaçar ele na porrada. E dá. E dá. Legal, cara. Deixa eu pegar mais uma barrinha aqui. Mais uma. Pra ficar bem... Bem recheado. Mais um energético aqui. Só pra ficar... Bala demais. É, acho que tamo pronto, hein. Aqui, rapaziada. Se eu não me engano. Eu dei uma... Olhada por cima rápida. Só peguei uns panos. Acho que não tinha mais nada. Então... Vou só lutar os panos aqui. E quando eu chegar lá no... No outro Fingers que tem aqui. Eu volto. É, não. Dá pra fazer, mas é arriscado. Dá pra fazer, mas é arriscado. Não vale a pena. Se vocês puderam ver aí... Funciona, né? Funciona. Só que... Pode ser que... Role de ele ficar com o ataque combinado. E aí você só vai perder a armadura à toa. Então não vale a pena. Não vale a pena. Aqui é pra ter um... Twins. Obo, se era pra acertar. Tá. Beleza. Deixa ele dar o ataque dele. Deixa ele dar o ataque dele. Depois a gente vai dar o nosso. Aí. Ó, morreu. Boa. Quando ele sai tipo andando pra trás desse jeito, é por causa que ele tá meio que atordoado pelo dano. Então, cara, desce a porrada. Se tiver stamina, vai pra cima. Desce a cacete. Deixa eu ver que esse pau eu já tô com 10 armaduras aqui, cara. 9. Não, vou segurar mais um pouco. Segurar mais um pouco que tá de boa ainda. Tô com 13 de osso. Tá suave. Tá suave demais. Bom, bora continuar aqui. Aqui não tem nada pra ver, na verdade. Aqui, se eu não me engano, não tem nada de bueno. Tem só aqui nesse canto. Acho que é pano. Pano sempre é bom. Eu não reclamo de ter pano. Aqui, bora pegar a nossa guitarrinha. Aí, brabo demais. Moedinha, moedinha, moedinha. Alcool. Mucho alcohol. Deixa eu pegar mais, que acho que aqui atrás também tem. Vamos pra fazer os nossos Pocotox depois, né? Grana, álcool. Aí, o coitado aqui. Muita grana. Deixa eu pegar muita grana, né? Pô, mais um papel. Ah, tá. Isso aqui é pra não deixar as cópias, né? Beleza. Isso aqui eu já tinha visto antes. A botinha aqui. Opa. Não posso mais pegar a garrafa de vodka? Então, vamos transformar em Pocotox. Ah, não posso mais transformar em coquetel agora. Beleza. Bom. Não seja por isso. Usaremos, então. Deixa eu pegar mais aqui. Ah, aqui só vai ter dinheiro e umas folhas. Ah, opa. O mapa. Pô, esse mapa é irado, hein? Esse mapa é irado. Não que eu vá usar ele, né? Porque basicamente tudo que tem aqui a gente já tá ligado. É, basicamente o que a gente já usava, tipo, no The Force Map. Sons of The Force Map. Então, fica elas por elas, né? Aqui o cartão de acesso, pra eu poder ir pra salinha ali do lado. Aí, legal. Vou entrar aqui, que aqui tem uns alguns segredinhos. Vai demanar atenção. Deixa eu pegar aqui, que eu não lembro. Aqui tem umas coisas escritas, mas acho que não é muito interessante, né? Ah, não. Só aquela lá, avisando pra ficar de olho no Jan Yu, né? Que é o Japinha lá, que fala com o Pufton naquela cutscene lá que tem, né? Da Boss Fight. Ah, esse aqui é falando da questão de ter os caras lá... De eles terem ido pra uns anos atrás. Que explica algumas coisas também, né? Aqui mais uma localização. Casa Mata de manutenção B. Beleza. Bom demais. Bom, bora que bora. O seguinte, deixa eu só pegar um Molotov na mão aqui. Que eu acho que já vou aproveitar pra usar ele, cara. Ah, ele vai apagar agora que eu fui me ligar. Cateado. Na boca. Muito bom. Ô, bosta. Puta, que susto. Vem correndo pra cima do pai. Vem, vem, vem. Vem que tu vai tomar uma. Vem correndo de novo que você vai tomar outra. Vai tomar um banhozinho ali. Vai tomar um banhozinho. Toma. Ai, não pegou porque eu rateei. Rateei, rateei, rateei. Ih, ih. Ih, ih, ih. Ih, ih. Não sabe nada. Mas ele é burro, né? Também. Bora, então. Tá tranquilo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Creio que não. Tá fugindo por quê, irmão? Uma, duas, três. Toma na beça. Agora eu vou, agora eu vou calma. Eu não quero perder. Não quero perder minhas armaduras, não. Não quero bobear. Vamos, cara. Pagar logo, porra. Aí, aí, ó. Rateei, rateei. Não, esse foi cagado a minha. Que isso? Que isso? Tem de onde? Tem de onde, cara? Aê, beleza. Toma. Toma. Bom. Acredito que agora valha a pena eu pegar, hein? Tá, beleza. Aqui agora tá no limite já. Daí, se tiver mais alguém ali, eu não vou conseguir pegar. Tá, deixa eu vestir umas... Umas três. Eu vesti quatro. Parabéns. Eu cliquei três vezes na hora que eu falei 13% que eu já tinha uma. Tá ótimo, assim. Bom, bora lá. Aqui tem... Tem mais alguma coisa de bom aqui? Esse aqui tem uns códigos que eu não entendi. Tentei entender, mas, pô, sinceramente, tenho a mínima ideia do que seja, do que tenha. Uma graninha suave, né? Aqui tem uns bebê nojento, chato. Pô, tô sem paciência, tá? Tô sem paciência. Quero saber de bebê, não. Pegar uma motosserra. Ah, vai ser bom pra cortar... Ah, acho que eu nunca usei ele pra cortar a árvore. É uma boa. Olha só, vai dar pra construir as paradas mais rápido agora. Bom. Bora indo aqui. Hã? Hã? Não é seguro aqui, você está correndo de tempo. Vai acontecer de novo, você tem que sair. Quê? Desde quando que tem essa cutscene? Pô, pelo menos me deixa pegar a armadura desses caras. Na moral. E essa parte que eu acabei de colocar, rapaziada, não foi dessa gravação de agora que eu estou fazendo. É da última gravação que eu fiz. Porque se eu fosse usar de agora, seria muito sem graça, né? Eu fui pego muito de surpresa quando rolou essa cutscene. Porque eu sabia que tinha sido adicionado novas cutscenes e blá, blá, blá. Aí, blá, blá, blá. Maluco? Eu não tinha a mínima ideia que tinha essa cutscene aqui, tá ligado? Então, eu fui pego de surpresa. Eu achei legal, cara. Essas cutscenesinhas assim, elas dão um tchanzinho a mais pro game, né? Mas bom, é isso, rapaziada. Esse foi a nossa caverninha. Eu não lembro onde que eu saio. E se eu não me engano, eu saio de noite. Eu lembro que eu tive que sair correndo dessas pragas de canibal. Olha, como eu explorei mais rápido, eu consegui sair antes. Top demais. Top demais. Cala a boca. Top demais. Então, vamos indo aqui. Pô, muito feliz isso, hein, cara? Na moral, isso é muito feliz. Isso é muito feliz. Deixa eu só abrir essas covas aqui. Porque eu tô ainda tentando pegar o troféu de abrir sem coisinhas e parece que nunca chega. Então, vai que, né? Vai que acontece aqui. Se com o tempo normal já é difícil de abrir esse negócio, na neve é pior ainda. Não dá pra ver nada, cara. Aí, beleza. Vamos abrir mais uma aqui. Qualquer coisa a Virgínia tá do meu lado ali pra me ajudar, né? Pra dar um suporte. Boa demais. E aí, Virgínia? Eu vou vazar, hein, Virgínia? Desse jeito não vai dar, não, cara. Ixi, tá escurecendo a terra até demais, hein? Foi por isso que eu quase me ferrei no último episódio. Porque daí, de última hora, cara... Eu achei que o Kelvin... Porque daí, de última hora, ficou... Ficou escuro? Ficou de noite? E pra fugir dessas pragas de noite foi foda, cara. Mas esse cara é tipo o gordão que corre atrás. Tem uma cotovelada no outro maluco lá. Gordona aqui também. Vamos correr. Oxi. Corre, 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 fio. Tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu da última vez, cara. Começou a ficar muito escuro na hora que eu tava indo embora. Tá, que merda. Bom, pelo menos é lua cheia, né? Então dá pra ver um pouco mais na... Na nossa frente. Tentar chegar o mais rápido possível ali. Tamo quase chegando, tamo quase chegando. Tá de boa. E o bom é que a gente tá no nível 17 de força. Então a gente tem um pouco mais de... De fôlego, né? Então a gente aguenta correr um pouco por mais... Por mais tempo. O que é extremamente importante numa hora como essa, né, cara? Que a gente precisa correr demais. E por muito tempo. Meu Deus do céu. Eu ia tentar a chance ali, mas... Me desculpa, é muito. É muito mutante pra eu tentar... Tentar a chance. Que bonito que tá o céu. Deixa eu ficar aqui dentro aqui. E proteger logo, né? Que eu ganho mais. Muito bom, Kelvin. Mandou muito bem. Agora eu só preciso me esquentar um pouco. Deixa eu acender aqui, que eu já aproveito e faço... Ah, acho que a água tá fervida. Água suja. Mas tá de sacanagem, p***? Acho que a água tava limpa. Parece que essa água nunca fica limpa, cara. Ah, foi ficando quentinho também, né, esperto? Bom, bora dormir então aqui, ó. Escutei e eu... Além de tudo, escutei, hein? Como assim? Ah, é por causa que... Tá, 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 tá. Não, eu escutei errado. Agora sim, vamos esquentar aqui. Pegar o fogo e a gente bota a água aqui dentro. Na moral, cara, a água hoje em dia, ela tá demorando demais. Demais, 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 demais pra ferver. Mas... Bom, bora lá. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Salvar o jogo. Antes que eu faça que nem eu fiz. Eita, pega. O que é isso que tá aqui? Cala a boca. Sai daqui, gordão. Sai daqui. Ai, 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 gordão. Sai fora, tio. Sai fora, tio. É, contra uma bala você não aguenta, né? Pô, eu nunca vi eles vindo aqui, hein? Desse jeito, assim, já cedo. É, cara, a tendência é que só piore, né? A tendência é que só piore. Por isso... Pois é, vou fazer o que eu já tava querendo fazer antes, que era o seguinte. Vou fazer o que eu já queria fazer e o que eu comecei a fazer, né? Que é o seguinte. Vou começar a montar as armadilhas aqui em volta da base. Mas vai ser umas armadilhas mais esporádicas, tá ligado? Não sei se é essa palavra, mas... Uma armadilha aqui, uma armadilha ali. Pra que eu consiga me proteger em momentos que tiver vindo muito bicho pra cima. Que daí eu consigo ter, tipo, lugares por onde passar. Que se eles estiverem correndo atrás de mim, eles vão morrer, tá ligado? Então, vou colocar umas aqui, bem de boa. Deixa eu ver se pelo menos uma completa. Aí, ótimo. Aí, acho que com três aqui já dá uma bela ajuda. E eu gosto de fazer essa armadilha em específico, por causa que ela... Ah, aqui, a Vitor pegou, né? Comidinha pra você, né? Celular zarentinho, espertinho. O bom daquela ali é que ela não precisa de nada pra recarregar ela, sabe? É só, literalmente, você clicar ali e ela se monta de novo. E já vou aproveitar também. Acho que vou colocar mais umas nesse lado aqui também. Também vale a pena. Bom, não é muito, mas já é algo, né? Já é algo, já é algo. Deixa eu pegar um pouco mais de graveto aqui. Já é algo pra gente poder ter uma proteçãozinha a mais, pelo menos. Tá ligado? E essa daqui é das Braba. Canibalzinho, numa paulada só já vai. Canibal dos Grandes. Se eu não me engano, uma também mata. E Mutante, acho que é duas. Então, cara, é bom demais. Pra finalizar o episódio, pra não ficar tão amassante, o que eu vou fazer? Como vocês podem ver ali, tem uma corda e um casco de tartaruga que eu preciso pegar. E esse casco de tartaruga eu tô postergando já faz muito tempo. E eu não deveria estar fazendo isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pro canto do mapa, em alguma praia, com a fé do grande senhor que eu vou encontrar a tartaruga e torcendo pra que eu também consiga uma base aqui de canibal na frente e que tenha corda. Porque eu tô precisando muito de corda pra finalizar as paradas, pra fazer mais armadura. Então, é bem útil que eu consiga a corda, né? Então, torçam por mim e voltando daqui a pouco. Opa, acho que eu achei. É que... Não, não achei. Achei que eu tinha achado uma tartaruga, mas não. Era um pedaço de pau. Que bosta. Na moral, o cara é muito feio de explorar esse mapa aqui quando ele tá com neve, cara. O jogo é mó lindo, só que eu... Não que seja feia a neve, entendeu? Mas é muito feio neve. Tipo, fica muito sem graça, tá ligado? Fica... É... Fica tão morto o mapa, tá ligado? É tão bonito quando fica os verdes, fica o azul, sabe? Tipo, esse contraste da natureza. Quando fica com neve, fica tão paia. Fazer o quê, né? E eu tô vendo, cara, que eu vou dar a volta inteira na orla. Vou chegar lá na outra caverna, lá do respirador. E só lá que eu vou encontrar a porcaria da tartaruga. Eu vou ter que pegar um carrinho de golfe e vir paulhado de lá, cara. Que cagada, hein? Sabia que eu não devia ter feito isso. Na verdade, peraí, deixa eu ver se eu tenho... Eu não tenho a machete. Eu acho que é isso então, rapaziada. Já que eu tô fazendo todo esse caminho, eu vou aproveitar e vou pegar a machete lá no outro canto. Deixa eu tomar umas paradas aqui. Comer, ficar bem. Que daí eu consigo aguentar fazer toda essa parada aqui. Deixa eu ver se as outras já são boas. Podre, podre, podre. Então, larga tudo, larga tudo. Vou comer umas barrinhas. Ela tá bom, hein? A carne tá podre? Parece que tá podre, hein? Mais uma barrinha. Ah! Cara, agora que eu fui me ligar, eu dando a volta aqui, eu acho que vou ser lá na área onde tem os barcos, né? Boa demais. Tomara que não tenha tubarão aqui. Não quero perder minhas armaduras. E talvez tenha tartaruga pra cá, né? Não sei. Talvez tenha. Boa. Comer nunca é demais, né? Ainda mais vindo direto aqui do produtor. O produtor chamado um deus. Legal, 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 legal. Continua aí. Ai. Ainda bem que eu fiquei na água. Ainda bem que ele entendeu que eu fiquei na água e não que eu fiquei na pedra. Cara, eu já andei muito, né? Meu senhor amado, eu já dei a volta inteira na orla. Não sei se é chamado de orla. E eu continuo com fé. O mais louco é nenhum canibal, tá ligado? Eu não tenho visto um canibal até agora. Ou mutante. É que se bem eu não tô procurando mutante nem canibal, né? Só porque eu falei que é feio explorar. Agora tá tão bonita essa cena aqui. Mas só também. É, realmente eu vou dar uma volta no bagulho inteiro. E eu acho que só lá na caverna que eu vou arranjar a tartaruga. É, isso é o meu subconsciente, cara. Eu não queria matar tadinha da tartaruga, tá ligado? Ela é tão bonitinha. Tá lá quieta na dela, de boa, tá ligado? Até que, pô, é foda, cara. Além de ser só um jogo, dois séculos, dois dias, três dias de fogo pra aquela desgraça lá da água ferver e eu poder tomar ela. Então, só me ferra, cara. Ó, aonde eu quero... Nossa, cara. Meu Deus do céu. O que que eu já andei disso aqui, cara? Você tá doido? E eu ainda quero ir lá pra aquela ponta lá, ó. Lá naquela ponta ali, bem ali na frente, é onde tá a machete. E daí eu já aproveitaria e faria todo o caminho, né? E se eu não me engano, ali onde tem a machete, acho que tem um lugar pra dormir. Eu dormiria lá mesmo, tá ligado? Finalizo o episódio ali e boa, boa. Boa, boa. Não sei quanto que eu fiz de episódio, mas é isso. Meu senhor amado. Mas o mais interessante de tudo, cara, é que essa sensação de estar explorando, por mais incrível e estranho que pareça, tá legal, hein? A ambientação, o som de caminhar, som da água, som dos bichos, som das árvores, do vento. Tá show, hein, cara? Tô sentindo que eu tô caminhando na praia, tá ligado? Aqui é pra começar a aparecer tartaruga, hein? Poxa, que susto. Dourado, um troço gigante rolando na minha frente. Tortuguinha. Cara, será que não tem tartaruga no inverno? Bom, por enquanto nada. O que eu vou fazer? Eu vou nadando lá pro outro lado. Vai que eu acho uma dando sopa aí no meio, né? Só um peixinho. Uns corais. Que o pior de tudo, cara, é que eu não tenho a mínima ideia. Eu não lembro onde que tem tartaruga, cara. Ai, quase me afoguei. Então deve ficar complicado de eu tentar procurar. Só nem sei onde que tem, né? Cara, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Só porque deu vontade e porque eu sou burro também. Eu vou dar uma volta olímpica no mapa. Só de brincadeira. Só que obviamente eu não vou fazer hoje, né? Ou será que eu faço hoje? Olha ali nosso outro humano. Que provavelmente vai morrer quando a gente chegar do lado dele, né? Salve, meu querido. Salve. Ih, morreu. Bosta. Mas aqui tá a machete. Pelo menos a machetinha nós pegou. Pegar umas armas aqui, umas balas. De rifle e de balote. Ah, de rifle eu não quero, cara. Nem de balote. De balote eu tenho um monte. E de rifle nem cedo fica a porcaria do rifle. Pra eu tá querendo ele aqui. Tá, legal. Sinalizador. Quase não uso. Basicamente não uso, né? Então, bom que aqui é um lugarzinho safe pra ficar. Tá. Cara, como tá indo já... A noite já tá indo. Eu vou esperar. Dormir. Acordar. Quando eu acordar... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Não, dá a volta. É coisa de louco. Eu vou fazer o seguinte. Eu só vou ali do ladinho. Que ali do ladinho tem as... Não sei se tem as, mas eu sei que tem pelo menos um videozinho pra olhar. Pra olhar na GoPro. Então, daí eu vou olhar. Aproveitar que eu tô perto, né? Não sei quando eu vou voltar aqui de novo. Mas daí eu vou voltar pra base, cara. Porque eu achei que ia dar certo. Mas, cara, sinceramente já demorou, sei lá, uma meia hora andando. E eu andei nem um terço do mapa, cara. Um quarto do mapa. Um quinto do mapa. Sem hora amado. Então é o seguinte, vamos dormir. E amanhã de manhã o bagulho vai ficar louco daí. E tomara que venha a tartaruga. Deus abençoe, porque eu não aguento mais. Sem hora amado. Ai, que susto, Virgínia. Sem hora amado. Pelo menos é ela, graças a Deus. Qualquer coisa tem mais alguém pra me proteger. Esperar passar um pouquinho das 18. Que daí a gente dorme. Quando escurecer dá pra dormir suave. Aí, beleza. Agora a gente dorme. Boa demais. Agora sim, Virgínia. É o seguinte. E essas pernas pretonas aí, cara. Muito barro? Muito barro, né? Virgínia, é o seguinte. Vou dar... Kelvin? Oxê! Ai, tá acabando a neve? Graças a Deus, Deus seja louvado. Amém, Senhor. Meu pai amado. Coisa boa. Nossa, o Senhor não aguentava mais essa neve, cara. Suportável. Outro climinha nojento, cara. Ai, mas é o clima de chuva. Mas bom. Vamos aqui, que a gente ganha mais. Ah, cara. Nossa. Aí tu fez o meu dia, jogo. Que isso? Não vou nem pensar em matar a tartaruga, cara. Eu não vou ter a peso na consciência de ter matado uma tartaruga. Porque a tartaruga já tá morta. Bah. Aí, mandou muito, hein, Knight. Aí, mandou muito. Só de zoeira, só pela graça, eu vou matar os canibales. Porque eles mataram a coitada da tartaruga. Covardes. Covardes. Sofrerão a ira de zazar. E daí a gente finaliza o jogo. Toma. Vai ficar esperto, tá? Fica ligeiro. Fica ligeiro, rapaziada. Vocês fiquem ligeiros. Fica ligeiro. Tô falando, pra ficar ligeiro. Se não ficar ligeiro, vai tomar. Ah, o lanceiro que me atacou. Ah, o bom é que aqui eles não tão... Ah, só porque eu ia falar o cara aqui com a armadura zona aqui. Toma. Cala a boca. Tentar tirar a armadura dele com uma flechada na cabeça. Toma. Oh, ele morreu com uma só? Que loucura, rapaziada. Nossa senhora, ele voou. Bom, deixa eu aproveitar e pegar aqui. Oh, foi fácil, hein, cara. E é bem legal, hein, cara. Bem legal isso. Por causa que como é um outro ambiente, aqui, esses canibais, eles funcionam diferente. Como eles estão na água, eles costumam caçar as tartarguinhas. O que faz muito sentido, no caso. Porque eles estão na praia. Olha, ele tá o canibal. Deixa eu pegar já o meu bagulho aqui. Eu vou meter ele na beça desse... Toma. Bom, não preciso de mais nada. Nem vale a pena, inclusive, tacar fogo neles. Deixa eu só ver os outros que eu matei e se eu consigo pegar a minha flecha de volta. Aqui. Lança. Já tô no máximo. Pô, rapaziada, sendo bem sincero, acho que não tinha como ser melhor esse finalzinho, hein. Bom demais. E bom, é isso. Inclusive, pô, valeu muito mais a pena porque a outra tinha sido boa. Tinha sido legal o episódio? Tinha. Mas não tinha sido melhor do que isso aqui. Nunca. Nunca, 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 nunca. Aqui a gente pegou coisa a mais, cara. Que é isso. Aqui a gente ficou giga demais. Mas não mais é isso, rapaziada. Valeu quem continua fortalecendo aqui o canal. Quem continua vendo a série. Tamo com uma quantidade de views meio que padrão. Então, fortalecendo demais aí, rapaziada. Espero trazer vídeo de dica nas próximas semanas. E não mais é isso. Valeu demais. Não esqueça de deixar seu like, de comentar, de compartilhar e de se inscrever aqui no canal pra dar aquela fortalecida brabíssima pra gente. E é isso. Valeu. Fá Londres, seus olhos. Vocês são foda, rapaziada. Abraço. E aí E aí Tchau, tchau